Oi, oi pessoal, eu aqui outra vez trazendo informações para vocês, para você que gosta desse tipo de conteúdo sobre auxílio emergencial, Bolsa Família, etc. Não deixe de estar se inscrevendo no canal e ativem também o sininho das notificações. Não esqueçam também de estar curtindo e aproveitem e compartilhem também essa informação aí. Governo confirma o renda cidadã. Veja o novo valor. O novo programa social do governo, substituto do atual Bolsa Família, será o renda cidadã. De acordo com interlocutores do governo, o presidente Jair Bolsonaro tem o interesse de pagar R$ 300,00 no novo programa. Entretanto, o senador Marcos Bitar, do Pacto Federativo, o valor do novo benefício, renda cidadã, programa substituto do Bolsa Família, não deve chegar a R$ 300,00. O valor mais viável seria algo acima de R$ 200,00, mas inferior a R$ 300,00. O novo programa social, renda cidadã, tem como objetivo substituir e ampliar o Bolsa Família. Atualmente, o Bolsa Família atende a 14 milhões de famílias brasileiras e tem um custo de R$ 32,00 bilhões por ano. Já o renda cidadã terá pelo menos R$ 25,00 bilhões a mais que o Bolsa Família. É isso aí, pessoal. Continua aqui, então. Vamos lá. O presidente Bolsonaro deu aval para a criação do Renda Cidadã desde a última semana. A medida, então, foi acertada com os líderes da base de apoio da Câmara, dos deputados e no Senado, algumas reuniões nos últimos dias. É isso aí, pessoal. Agora sim. Terminei aqui. Não esqueça de estar curtindo e até a próxima.